Boa noite, ouvintes da Jovem Pan, telespectadores da TV Jovem Pan e os bem-vindos a mais um Sesc Mano! O resumo da Semana Econômica no Contexto Certo. E essa semana foi uma montanha russa daquelas para os mercados. Vai e vem sem parar, gangorra, desespero, cabelos ao vento. A variante do Covid-19, Omicron, descoberto no fim da semana passada, primeiro preocupou, depois assustou e na sequência se acalmou e voltou só a preocupar. Com a PEC dos precatórios foi igual, primeiro todo mundo estava feliz porque a PEC parece que ia ser aprovada, depois chegaram informações das dificuldades e um mau humor se instalou, depois ela acalmou e a PEC foi aprovada e a gente respirou aliviado. Ufa, vai, torinho! O presidente do Banco Central Norte-Americano também balançou o mercado dando uma de desentendido. O Mr. Jerão Paulo, que comanda o Federal Reserve, o FED, o BC de lá, surpreendeu a mudar completamente a sua visão sobre inflação. Ele disse que é pra parar de chamar a inflação de transitória. Ele só pode estar brincando. Era praticamente só ele que ficava falando que essa inflação é transitória. Quantas vezes a gente não falou aqui no Sestouro ou no Minuto da Manhã que ele não tinha medo da inflação pela bênção da ignorância. Como ele não tinha vivido a hiperinflação que nós vivemos nos anos 80, ele não tem o medo que nós demos da inflação. Mas não sou só eu que está falando isso. A inflação está comendo solta no mundo inteiro. Está todo mundo falando isso, reclamando. Agora ele vem com essa. Não pode ser. Ele está zoando. Não é possível. Ele só pode estar brincando. Bom, o mercado de trabalho lá nos Estados Unidos também bagunçou o mercado. Por um lado, os dados dos pedidos de seguro-desemprego que saem todas as quinta-feiras estão em patamares baixíssimos. Ninguém está pedindo ajuda. Na semana passada, atingiram o menor nível desde 1969. Mas o payroll, o indicador econômico mais importante do mundo, hoje mostrou uma economia americana que criou só 220 mil empregos em novembro. Bem abaixo dos 550 mil que eram esperados. E agora, Federal Reserve? E agora, Paulo? É para retirar os estímulos? A economia está mesmo retomando? Pode ser que tantos estímulos, eu estava pensando isso, estejam fazendo com que as pessoas que recebem ajuda não queiram procurar emprego. E por isso pouca gente pede ajuda. Mas a economia não está crescendo tanto assim. Então não tem tanta gente arrumando emprego novo. Bom, vamos lá. Vamos para a Bolsa. Esse, aqui no fim da semana, a Bolsa está terminando acima dos 105 mil pontos, com 3,30% de alta. Mas no pior dia, na terça, chegou a tocar aos 100 mil pontos. Praticamente os 100 mil pontos. Aqui é 100 mil, quase tocou os 100 mil pontos. Depois subiu, depois caiu também na quarta-feira. Quinta-feira subiu, sexta-feira está subindo bastante. Bom, e o dólar? O dólar está terminando a semana aos R$ 5,65. Com 1% de alta, né? A barreira dos R$ 5,70 não foi ultrapassada, mas chegou bem perto, R$ 5,68. Bom, hoje foi dia de ânimo para o Brasil, já que os dados do payroll reduziram as apostas de que os juros dos Estados Unidos possam subir antes do esperado. E isso ajudou as bolsas, principalmente a nossa por aqui. Bom, vamos lá para os pontos que eu sei para ir para o nosso sextouro de hoje. Ômicron, a variante do coronavírus polêmica. A palavra Ômicron entrou de vez para o dicionário da população mundial. Eu, no primeiro dia, não conseguia nem falar. Bom, o pânico de sexta-feira passada deu lugar a um certo alívio na segunda-feira, depois que os médicos sul-africanos avisaram que a variante traz sintomas extremamente leves. A vasta maioria dos doentes fica assintomático. A farmacêutica Moderna também ajudou a alimentar as esperanças, né? Os executivos disseram acreditar que desenvolveriam uma vacina contra a nova variante até o início de 2022. E as ações da Moderna dispararam esse dia na bolsa, subiram 10% na hora. Mas aí, no dia seguinte, o seu CEO, o presidente executivo da Moderna, disse no Financial Times que as atuais vacinas vão ter dificuldades contra a nova variante. E alertou que vai demorar meses até que as farmacêuticas fabriquem vacinas em larga escala, suficientemente, suficiente para todo mundo. Só que no dia seguinte, o CEO da BioNTech, que é parceira da Pfizer, afirmou que provavelmente a vacina deles vai oferecer forte proteção contra qualquer doença grave nova da variante Ômicron do coronavírus. E as bolsas melhoraram de novo. Bom, o presidente americano, Joe Biden, ajudou dizendo que essa nova variante não é motivo para pânico, apenas para preocupação. E negou fechar a economia. Na semana em que o primeiro caso, os primeiros casos foram encontrados nos Estados Unidos e aqui no Brasil. Lá na Europa, o pessoal está mais nervoso dizendo que vai fechar. Aí veio JP Morgan na quinta-feira e o seu relatório otimista sobre a variante Ômicron. A tese deles, fez as bolsas dispararem, tá? A tese deles é que essa variante é dominante, mais contagiosa, mas com sintomas muito leves. E por isso, com sua disseminação muito forte, deve fazer o coronavírus evoluir para uma gripe sazonal e ajudar a acabar de vez com essa pandemia que a gente não aguenta mais. Por conta disso, os estrategistas do JP Morgan recomendaram com força para todo mundo comprar as ações sem medo e o mundo comprou ações. Ou melhor, os americanos saíram as compras mundo afora. Na quinta-feira, no dia do relatório, o Ibovespa B3 disparou mais do que 3,5%. Segundo ponto do nosso sextouro de hoje, a aposentadoria da palavra transitória para a inflação. Pois é, o mestre Jerão Paulo, que foi reconduzido ao cargo na semana passada, chegou chegando. Como eu disse, ele avisou que quer aposentar a designação de transitória para a inflação. É um brincalhão. Era praticamente só ele que sempre defendia isso, embora a maioria do mercado duvidasse dessa visão dele de que a inflação é transitória. Além disso, ele foi curto e grosso. E disse, os estímulos da economia americana devem acabar logo. Aquela injeção de dinheiro, ele vai acabar. E menos estímulos lá, gente, significa menos dinheiro por aqui. Bom, as falas combinadas despertaram as apostas de que os juros dos Estados Unidos devem subir em 2022 três vezes, tá bom? Mas o Jerão Paulo não foi o único a falar da aposentadoria da palavra transitória para a inflação. Janet Yellen, secretária do Tesouro Americano, que já foi presidente do Federal Reserve, que apoiava o presidente do Banco Central nessa visão, também defendeu que a gente tem que parar de falar isso aí. Ou seja, eles defendiam juntos que a inflação é transitória e agora defendem juntos que eu e você temos que parar de falar que essa inflação é transitória. E você achando que só aqui os caras metem o louco, né? Não, não, não. É no mundo inteiro, meu amigo. Todo mundo mete o louco e tenta enrolar a gente. Bom, mas o payroll pode fazer o pau mudar o discurso novamente. Moleza? Que a moleza você não está no pudim. Vamos lá. Terceiro ponto. A PEC dos precatórios. Depois de muito vai e vem, as demandas acatadas, a PEC dos precatórios foi aprovada no Senado, mas teve de voltar para a Câmara porque sofreu várias modificações. Com as modificações, o cenário para as contas públicas piorou. Mas o medo de uma solução ainda pior fez o mercado se animar com a aprovação da PEC dos precatórios. Pode ser que a votação na Câmara fique para o ano que vem. Quarto ponto desse meu sextouro. O Twitter, o fundador, saiu da liderança e não é mais o comandante-chefe do Twitter. Nessa semana, o fundador do Twitter, Jack Dorsey, apresentou sua carta de renúncia de presidente executivo da rede social. Ele era o CEO e deixou um recado. As empresas nem sempre devem ser comandadas por seus fundadores. Essa é uma lição que muitos gestores têm dificuldade de aprender. Quinto ponto. Banco Central, inflação e câmbio. Bem, o presidente do Banco Central, o senhor Roberto Campos Neto, teve uma ajuda dos indicadores econômicos nesta semana. Já que o time do COPOM, do Comitê de Política Monetária do Banco Central, não deve precisar subir tanto juros semana que vem. O que saiu? Primeiro, o IGPM, a inflação do aluguel, arrefeceu e veio menor do que o esperado. Segundo, a economia. O PIB do Brasil caiu nesse terceiro trimestre, depois de recuar no segundo trimestre. E o país agora está em recessão técnica, dois trimestres seguidos encolhendo a recessão técnica. Com isso, as apostas que a economia brasileira vai encolher, o PIB vai cair de novo lá no ano que vem, foram reforçadas. Três, terceira coisa que ajudou o Banco Central, o Omicron também ajudou a aliviar as projeções para os preços. Derrubou o preço do petróleo, por exemplo, com medo de novos confinamentos. Isso ajuda na inflação. Bom, Roberto Campos Neto e sua equipe decidiram voltar a intervir no câmbio também para dar uma arrefecida no dólar, que também contamina os preços e logo a inflação. O dólar está muito alto. Eles fizeram um leilão de linha, uma operação de venda de um bilhão de dólares para reduzir a pressão sobre o dólar neste fim de ano, que está pressionado tanto pelos bancos que precisam comprar aqueles dólares numa operação sofisticada deles, lá que chama overhead, e também pelas multinacionais que mandam seus lucros para fora no fim do ano. Fecha o balanço e manda para fora. Sexto ponto desse sextouro, S&P mantém a nota do Brasil. Opa! Não foi dessa da vez que o Brasil foi rebaixado. A agência de classificação de risco, S&P, manteve a nota de crédito do Brasil em BB- com perspectiva estrável. Nós estamos a três degraus do grau de investimento. Estamos longe do selo de bom pagador, que é muito importante para atrair investimentos. Mas havia preocupações de que a crise fiscal pudesse levar o Brasil a mais um rebaixamento e a gente ficar a quatro passos do grau de investimento. Sétimo ponto desse sextouro, o Minuto Toro de Ouro foi premiado! O Minuto Toro de Ouro, o programa que eu apresento aqui todas as manhãs na Jovem Pan, no Jornal da Manhã, ganhou como o melhor programa de economia do rádio brasileiro em 2021. A premiação dos mais admirados da imprensa de economia, negócios e finanças, promovido pelos jornais e companhia, é muito importante e muito respeitado. É uma honra ter recebido esse prêmio, muito obrigado, é uma felicidade. Obrigado a todos que prescindiam o meu trabalho, que confiam em mim. Obrigado a Bárbara, me abraço direito. Obrigado a Jovem Pan, que me aguenta aqui toda a equipe, todo dia, e dividiu o prêmio conosco. Somos todos ganhadores desses prêmios juntos. E é claro, obrigado ao Tutinha por ter acreditado em mim e me convidado para fazer parte desse grupo, o melhor grupo de comunicação e notícias do Brasil na atualidade. E para a semana que vem, o destaque é para a reunião de juros do Brasil. Na quarta-feira, a taxa básica de juros deve subir para 9,25, subir 1,5 ponto percentual. E deve acionar o gatilho da poupança. A caderneta vai passar a render 0,5% ao mês mais TR. Só que a TR atualmente está zerada, não rende nada, então vai ser só 0,5%. Mas até aqui, ela rendia só 70% da Selic mais TR. Então, vai pagar mais, mas mesmo assim, a poupança ainda perde para muitas aplicações. Também vão sair vários dados de inflação por aqui, como IGPM, PCA, entre outros. Nos Estados Unidos, dados de inflação também vão estar no radar. Lá, a gente também vai ter o IPO do Nubank. E vai ter aqui a listagem de seus BDRs da nossa querida B3, na quinta-feira. E se você se interessa pelos indicadores econômicos que a gente fala aqui no fechamento, como eles pressionam as marés nos mercados, como mexem na bolsa, no dólar e nos juros, acesse a newcursos.com.br e invista no melhor curso de indicadores econômicos do Brasil. O curso Toro de Ouro. Use o voucher de desconto sextouro na newcursos.com.br e compre o curso Toro de Ouro em 12 vezes de menos de R$ 75,00 sem juros. E se você quiser me seguir nas minhas redes sociais, o meu arroba é arroba Pabllo Spire, arroba Pabllo S-P-Y-E-R. Bom, gente, é isso aí. Eu espero que vocês tenham tido uma semana próspera. Eu sou o Pablo. Tenha um lindo fim de semana em família. Vai, Torinho! Vai, Torinho! Vai, Torinho! Economia no Contexto Certo Certo!